Bom marinheiro só se faz com a tempestade no mar Que o ensina a velejar, salvo, salvo retornar E a pipa só pode voar, se o vento forte é empinar Com sua força arrastar, seu corpo leve no ar Viver é um risco que risca a vida se você não arrisca A minha voz dizia, coloco medo debaixo do braço e siga Viver é um risco que risca a vida se você não arrisca A minha voz dizia, coloco medo debaixo do braço e siga Buraco escuro, a fé é isso Você se joga e deixa com Deus o impossível Buraco escuro, a fé é isso Você se joga e deixa com Deus o impossível Buraco escuro, a fé é isso Tudo é difícil mas é só Até fácil se tornar Boas notícias vão chegar Se você acreditar Coloco um pé e outro pé E vai na fé, olha pra Deus e sorria Coloco medo debaixo do braço e siga Viver é um risco que risca a vida se você não arrisca A minha voz dizia, coloco medo debaixo do braço e siga A minha voz dizia, coloco medo A minha voz dizia, coloco medo